Buenos dias, buenos dias, buenos dias, agora é exatamente, cara, são 10 e 5, não, aqui no meu é 10 e 4 O senhor tá um pouco adiantado, né, fazer o que? Já convido vocês pra me seguir, quem não me segue, vem fazer parte do canal, aciona o sininho, colocando a terceira opção todas Lembrando que, se você não colocar a terceira opção, não vai receber os vídeos que eu faço e aí vai falar pra mim Grace, você tá sumida, não estou não, todo dia tem vídeo na plataforma e vocês não estão recebendo ou porque não acionou o sininho Ou precisa desinscrever e escrever novamente pra que o YouTube faça a entrega dos vídeos Olha só, rei da traíra Rei da traíra, o que não é mais que tem no mundo Traíra Gente linda, estamos passando por aqui em Minas Gerais, nesse lugar lindo Lindo, 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 deixa eu falar uma coisa pra vocês Muito séria, é muito séria, eu vou até mudar a fisionomia Vou colocar o óculos pra cima que eu preciso mesmo falar isso pra vocês Gente Estou viajando com o Jadson pra Feira de Santana Comecei a gravar ontem, hoje já é outro dia Vocês sabem que a camisa da Maroni, ela é uma só, ela é padrão Só tem essa, não tem como ter outra Então quando a gente toma banho Quando a gente toma banho Que a gente bota a camisa Fica a mesma coisa que é o uniforme, né Agora e quando a pessoa não toma banho? Continua com a mesma roupa do vídeo anterior É alguma coisa assim Minha filha Você tava achando que eu era sério mesmo? E agora? Vai falar alguma coisa? Vai não, né? Isso aqui é a bolsa de um grupo Não, tudo bem, tudo bem Qual é o grupo? Que grupo é esse aí? GDP Galera da pressão Galera da pressão Olha só, vamos deixar aquele beijo aí Pra galera da pressão Grupo GDP Mas não é porque a camisa é do grupo GDP Que você não vai tirar mais Eu tenho várias Eu tenho várias, tenho azul também Ah, e você fudeu de vez Porque se você tem várias de outras cores Por que você só tá com a vermelha? A azul tá ali também guardada Não, meu filho, mas você tomou banho Você tinha que ter botado azul Tu não tomou banho? Sim, mas eu tinha acabado de vestir Eu vesti na madruga Ficou uma coisa estranha, concorda? Ah, gente, mas ele era caçambeiro Nada contra os caçambeiros Mas... Toda vez que você toca nessa peca Vocês sabem que é a cama Os caçambeiros vão ficar com raiva de você Vai ficar com raiva de mim? Vai Não, mas você mesmo que era caçambeiro Falou que tem alguns que não gostam de tomar banho não Não, tem uns caçambeiros que não gostam mesmo não Mas é a minoria, né? É a minoria, mas vai que você faz parte da minoria Obrigado Obrigado, Luiz Gente linda, olha que dia lindo Brincadeiras à parte Mas olha que dia lindo que tá hoje Quero mandar aquele beijo pra todos os carreteiros Todas as carreteiras Aliás, todos os motoristas profissionais Independente Independente da onde seja Eu quero deixar aquele beijo gostoso Aquele abraço, aquele cheiro Vou tentar mostrar um pouco da imagem pra vocês Colocando a minha câmera pra carregar Porque ela tá descarregando Então, vamos ficar aí com a imagem Fica aí com a imagem que eu vou tentar Na mão mesmo, viu gente? Porque... Falar pra vocês Aqui não ensaia não Aqui é no improviso Grace Kelly Jadson Não tem ensaio pra fazer vídeo É no improviso A coisa é doida mesmo Na verdade, nua e crua, né? Nua e crua Exatamente Tá aí, ó É, mas... Por que que não tá carregando? Por que que não tá carregando minha bonequinha? Tá assim? Tá Tá assim Tá com 39% minha bichinha Ela descarrega A GoPro... Eita, caiu A GoPro ela é muito boa Mas ela descarrega muito rápido Você vê? Eu tenho 5 horas de vídeo aqui pra fazer Mas ela descarrega rápido demais Bom, já deu pra colocar ela pra carregar Então agora bora continuar o vídeo Bora continuar falando com o povo O que que eu tava falando mesmo? Ah, da parte do banho Mas é... Não, não É brincadeiras à parte, gente Mas olha só o dia Como tá lindo, lindo, lindo aqui A gente tá passando a 135 Ah, 135 Sei lá onde que porra que a gente tá A 25 Onde que a gente tá? Onde nós estamos? Pera aí Pera o dia Boa Sabe por que que eu fiquei com 135 na cabeça? Porque você me acordou e falou o que? Na hora que eu acordei Fala seu cara de safado O que você falou na hora que eu acordei Sim, você acordou a todo lado Aí perguntou Então, você falou que era 3 horas da tarde E que horas é? Ah, ó Apenas era 9 e meia Aí eu falei que era 3 horas da tarde Aí você me gira E nós estamos na hora, gente Então, 3 e 5 Olha aí, gente Tá vendo a culpa de quem é? Do meu tormento mental? A culpa do meu tormento mental é do Jadson A galera sabe que não é, né? É, eles estão de prova Ela já sabe que não é Estamos na Fernandes Não lembro pra ver a altura do KM aí Que a gente tá passando Passada, viu? Não dá não, gente Não dá não Calma aí, calma aí Calma aí Ah, a gente tá na altura do KM 737 Da Fernão Dias A praga aí da cidade aí Da... Carmo de... Carmo da Cachoeira Saindo de Três Corações Top das Galáxias Gente, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Hoje a gente tá com um carro Que ele é duas camas Quando é assim O Jadson é o que vai pro puleiro Que eu não sou obrigada Eu durmo lá de baixo Puleiro, né? É galo dormeão Puleiro, né? Engraçadinha você, né? Ele vai pro puleiro E eu dormi embaixo Quando é uma cama só Geralmente o Jadson traz a rede dele A rede não é grande Então dá pra colocar de porta A porta, gente Porque essa porta aqui Ela é muito forte Se você abre ela aqui, ó Dá pra você encaixar a rede Aqui de um lado do outro E ele dorme na rede O problema é dele O corpo dele aguenta Aí eu não posso Fala aí É verdade? Qualquer dia eu vou tirar uma foto Pra vocês dele dormindo na rede Olha que estrada mais esburacada Meu Deus do céu Senhor de misericórdia Eu vou ter que colocar A câmera no lugar aqui Porque... É, o fobô como? Com o carregador Não dá Não, tem que segurar na mão Gente, vai ficar balançando Mesmo que eu tô segurando na mão, tá? Não venham brigar comigo Eita bagaceira Eita bagaceira Olha, olha, olha O povo fazendo merda Não, o pior Que é duas faixas, cara O povo se emaranhando Nenhuma faixa só Dá não, gente Ajuda aí Ô, carreteiro, meu amor Venha pra direita Pro povo poder ultrapassar Ajuda aí, bebê Eeeh Lasqueira Aí depois Aqueles mal amados Vai lá na internet Ainda criticar Que eu tô errada Do que eu tô falando Brincadeira, viu? Só por Deus Hoje nós vamos almoçar Onde? Onde, onde, onde? Hoje, pelo jeito Nós almoçamos Faça a sua matemática Nós vamos almoçar Lá na Casa Branca Lá no Mexidão Lá na Casa Branca Casa Branca, gente Lá no Mexidão Agora, pelo amor de Deus Vê se me leva pra comer Em lugar que a comida Não me faça mal É bom, né? É Então tá tranquilo Ô, gente O Jadson Agora tô falando sério Ele tem uns lugares De parada Pra almoçar Top, tá? As primeiras vezes Que eu vim fazer A linha de Daqui da Bahia Além de eu parar Em lugar que era Só caro Comida ruim Só a bexiga Eu vou ser bem sincera Ele para num lugar Que as comidas É barato Tirando a água Com gás, limão, né? Mas a comida é boa E não é tão caro A comida é excelente É, é boa Só teve aquele lugar Daquele posto lá Que a gente parou Com nunca mais na vida, né? Que não fui eu que escolhi Posto do Trevo Que não fui eu que escolhi Foi seus amigos lá Por isso que ela veio De um entupiu Ele tá deixando a língua Tá... Ele vai ver esse bicho Ele vai ver esse bicho Deixa eu mandar um beijo pra ele Ele vai ver esse bicho Ô, meu amigo Beijo pra você É brincadeira Jean, o nome dele, viu? Não, o nome dele Eu sempre preciso falar Que o nome dele é Jean Entrega a pessoa Ô, meu amigo Aquele beijo Desculpa a brincadeira Mas é verdade Você tem que ir parar Num lugarzinho melhor Pra comer, viu? Porque aquele que você Indicou lá Indicou Pelo amor de Deus Nunca mais na vida Por isso que tua veia entupiu Agora deixa eu falar Uma coisa pra você Que o Jadson não falou Mas eu mandei Ele falar pra você Pra você tomar Dois AS Todo dia de manhã Pra desentupir as veias Que tá meio entupida Ele levou na brincadeira Gente, vocês que é do YouTube Quem é que sabe disso Que os médicos Mandam a gente Tomar AS infantil Pela manhã Dois AS Pra poder afinar Um pouco o sangue Porque o nosso sangue Ele retém muita sujeira Muita gordura E ele fica sujo Tem um sangue limpo E um sangue sujo Esse sangue sujo Ele corre risco De entupir as veias Então os médicos Mandam a gente Tomar AS de manhã Pra que isso não aconteça Até o pessoal Que tem muita pressão Assim na nuca E às vezes Vai medir pressão E a pressão tá normal É as veias Que tá com o sangue grosso Se tiver algum médico Aí, alguma médica Vai me confirmar Que não é mentira minha Então o AS Ele ajuda a fazer isso Mas eu falei pro Jadson Falar pra você, Jean E ele levando a brincadeira Se tu morrer Busque ele depois Porque a receita Eu passei Mas busque depois É Tem que buscar tu depois Porque tu que não quis Dar a receita pra ele Uai Coitado Meu colega Passado Viu Uai, como não? Quem não te conhece Quem te conta Minha mãe falava isso O que ela queria dizer com isso? A sua mãe dizia Imagina Quem não te conhece Que te compra Minha mãe Minha mãe falava Sua mãe já dizia isso Sua mãe Mas É É Minha mãe falava isso mesmo É É verdade Pronto Já tá dizendo tudo, né? Já tá dizendo tudo Que é uma peça Mas é uma peça Que você não quer largar Infeliz É Eu vou pagar uma promessa Não vou pro joazeiro Quando me livrar Relaxa Logo Os anjos Diz amém A tudo que sai da nossa boca Que brincadeira Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo o que ele fala de comigo e de mim É, gente O pessoal sabe que eu sofro não O pessoal não sabe Sofre Sofre mesmo Hum Olha É Olha a cara Trabalho escravo Olha a cara Olha o hipófite olhando Trabalho escravo Ô gente Ó Eu vou contar uma coisa pra vocês Eu virei até a câmera Porque agora Realmente é sério Eu tenho um pequenininho Assim, ó Cinco milímetros Um tumor na hipófise Esse tumor na hipófise Eu tenho desde novinha E ele 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 sempre esteve aqui Nunca me deu problema nenhum Depois que eu comecei a trabalhar com o Jadson Esse tumor na hipófise Ele tá tão doido Tinha dois anos Que eu não sabia O que eram minhas regras de mulher O tumor na hipófise tá tão doido Eu tô tão estressada Trabalhando com o Jadson Que eu tô com cólica, gente Isso aqui é um milagre de Deus Na minha vida Cês não tão entendendo, não Mas sabe o que que é isso? Trabalhar com o Jadson Fora o tanto de cabelo branco Que tá na minha cabeça Cês tão entendendo? É muita coisa Muita E ó como ele fica A cara de cínico Cara de rapariga É, gente Cês acham isso? O pessoal sabe que Não é verdade Continue? O pessoal sabe que não é verdade Não, não Imagina, Grace A sua língua é muito grande A Grace Que ela tá contando mentira Deixa eu olhar A sua língua Tem um cortezinho no meio Assim Dividido na língua Assim É uma cobrinha, viu? Tem Eu vou dizer pra você Onde que tem outro cortezinho também Dividido no meio Vai Vai, abestado Fala o que não quer e se lasca Ai, gente, vocês me perdoam Mas eu não tenho jeito na minha vida, não Pra vocês verem Pra vocês verem Sofrimento Pessoal, tá? Novo Horizonte Ah, Jade, você tava mandando beijo Pros profissionais do volante Aí eu, você falou da camisa Eu te zoei, não foi Outro gênero, sei lá Mas foi, eu tava mandando beijo Pros profissionais do volante Mas eu acho que eu me perdi Gente, vocês me perdoem Mas foi verdade Eu tava Sim, sim Vocês tão vendo o que ele faz comigo? É Ai, meu Deus do céu Puta merda Eu tava mesmo mandando beijo pra você Ainda bem, ainda bem Que tá sendo tudo registrado Ainda bem Ainda bem mesmo É, ainda bem Que eu tô surtada trabalhando com você Tudo registradozinho Olha que carreta bonita Essa vermelha Lindo, você viu? É carreta É que é costume de falar Essas pessoas broca Que não tem costume Fala sim Mas eu quis falar do conjunto mesmo Cavalo e carreta Aham Vai assada, viu? Você mesmo É Lá vem a lente empurrando ainda É Ela que tá atrás de você Ah, não é não É Oxi Eu tinha visto Mas você tá vendo demais Você tá vendo demais Você tá vendo demais Ai, meu Deus do céu O bracinho aqui já tá redondo Nosso separou Meu amor Nosso amor Está escrito nas estrelas É assim Vocês tem que ver ele cantando Paulo e Ricardo Fala aí Canta com pressão, né? Tão bonitinho, gente Ele cantando Paulo e Ricardo Mas ele tem vergonha É tudo bonitinho Com a vozinha roquinha Cantando Paulo e Ricardo Voizinha roquinha É Você tem a voz parecida A cadeia Quando você canta O que que é isso? Pra afinar as coisas Faltam isso Nossa Conjunto feio Verde limbo Nossa Que baianada Aí não Olha que rapaz Não veja Esse Hoje Se ele ver Eu tô sendo sincera É melhor magoar Com a verdade Do que a do Com a mentira Concorda? Por que que você ficou sério? Concordo Oxi Não entendi não Concordo Eu tava Ontem eu fiz o vídeo Na hora que eu tava Vindo carregado Você não tava Falando pro pessoal Sobre as regras De como ficou Eu não falei detalhadamente Mas eu falei um pouco De como ficou as regras Da Maroni Em questão de algumas linhas Que 98% das linhas Já tá Separado As duplas Que nós dois Fazemos parte Dos 2% Porque o público Pede nós Então tem que manter A dupla Não, eu não falo mais Isso não Não, porque eu Tava conversando Com o pessoal Na garagem Que essa seja A única A viagem Mas É Que isso é O nosso amor Todos querem Por um fim Aí a gente Só vai se ver Nos forró Filho lá do CTN Vai ser o jeito Quando você for Pra São Paulo A cada 50 dias Eu agora Toda semana Toda folga Eu vou pra lá Dançar Pra Botar as coisas No lugar É Faz bem O médico Dizia pra minha Afinada mãe Que dançar Alivia a alma Pois é Toda semana Eu vou pra lá Agora dançar Como é Não tem que fazer Em casa Pelo menos Eu vou tá Queimando caloria Vai Eu vou fazer o que Vou lá pro meio Lá pra baixo Tá lá no meio Da bagaceira Meu amor Nosso amor Está escrito Nas estrelas É assim Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pelo horizonte 253 quilômetros Já já A gente tá por BH Meu povo Já já Vem BH Olha essas curvinhas Que delícia Você tá doido Gente Você tá doido Já Uau Uau É isso Mais um pouquinho De estrada Porque cada KM É um vídeo Gravado Sei que já Fiz vídeo aqui O caminho Já não é estranho Para vocês Mas pode ter certeza Eu tenho certeza Que muita gente Vai gostar do vídeo Porque Tá eu e o Jadson Aqui fazendo a diferença Na estrada E a gente Sempre tá tentando Fazer alguma coisa Gostosa pra vocês Se for a última viagem É claro que Fica aí Né A lembrança Da Grace Kelly Do Jadson Trabalhando junto Eu tendo que aguentar ele Né Fazer o que é a vida Mas se não for a última viagem Vai ter mais vídeo Agora se for a última viagem Deus sabe de todas as coisas Se encontrar em carros Separados Eu não posso fazer vídeo Claro Mas por um acaso Você vai fazer a linha de São Paulo Porque Se eu for fazer A linha do Sul Você fazendo Bahia Como isso vai acontecer Agora Se você for pra São Paulo Fazer também A linha do Sul Ou eu vim pra Bahia Aí é outro detalhe Né Tem que explicar Viu gente Bem detalhado Dá tchau pro povo Mal 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 Educado Tchau 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 Galera Beijo Obrigada pela companhia E vem comigo Fazer parte Dessa Rotina Diária Tchau Meus Amores